Olá meus amigos e minhas amigas da GCM de São Paulo, estamos começando mais um programa para que você fique por dentro, né Márcio? É isso aí, Evandro, e vamos dar um recado para você que nos assiste e ainda não se inscreveu no canal do Sindiguardas SP. Não perca a oportunidade, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para você receber o Fique Por Dentro na palma da mão. Curta, compartilhe, deixe um like para a gente. Pessoal, eu preciso fazer um apontamento que nós tivemos eleição aqui no Sindiguardas SP. Apenas uma chapa se inscreveu, que é a da parte da atual diretoria. Após a eleição, eu tive que sair de férias por problemas pessoais, depois eu fui para Brasília. Me ausentei há um bom tempo, estou retornando agora a participar do programa. E, na verdade, eu pisei na bola, digamos assim, eu falhei, porque eu tinha, ou por obrigação, a informar a todos que nós temos um novo presidente, presidente eleito, que é o nosso companheiro Márcio, que vai assumir a partir de 5 de janeiro como presidente, mas é uma pessoa que está na batalha sindical desde quando, Márcio? Desde 2014. Desde 2014, não é novo, é um cara experiente. O Sindiguardas SP é o maior sindicato de guardas, é o sindicato que, proporcionalmente, tem maiores filiados em sua base. Nós temos quase 80% do nosso efetivo filiado. E essa força, esse tamanho do sindicato, ele tem responsabilidade nisso. Ele vem trabalhando, trabalhando muito em vários setores. Recentemente, que nós vamos tratar aqui, do PL 511, em 2023, que fala da delegada, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais. Aquele texto que vocês estão vendo, o PDF, que é o parecer, a posição do sindicato, foi elaborado pelo nosso companheiro Márcio. De novo, uma pessoa muito capacitada e que fará uma gestão muito melhor do que a atual. Por isso que já vem participando, fazendo. Só não vai ser um presente tão bonito quanto o atual. Mas a gente tolera, sendo competente, que ele será. Obrigado, Ivandro. Obrigado. Na verdade, tem que se esforçar bastante para manter o nível do trabalho, o trabalho realmente de excelência. É um conjunto. O Vilar sempre fala, essa diretoria do sindicato é muito bem composta. Porque é um conjunto que, somando todas as qualidades, a gente chega a um resultado muito bom. Eu sempre estive mais próximo da parte técnica da atuação. E o Evandro, bem mais da parte política, embora seja técnico também, é bacharel em direito. Mas o Evandro tem uma articulação política muito boa. Ele chega lá em Brasília, por exemplo, as pessoas chamam ele pelo nome, porque todo mundo já conhece o Evandro, essa capacidade política dele. Então, assumindo o papel do Evandro aqui, assumindo o lugar do Evandro a partir de janeiro, eu tenho que me aproximar também dessa capacidade política, que hoje eu me dedico mais ao técnico por gostar. Então, eu tenho que aprender ainda esses meandres. Eu tenho que passar um tempo lá em Brasília com o Evandro. Você vai passar mais dois meses lá? Dependendo da minha esposa, acho que mais nenhum dia. Eu mais seria obrigado a retornar. Semana que vem o Vilar está indo de novo lá. Eu porrei um pouco a bola, né? Porque ele está muito na boiada ali. Eu falei, Vilar, vai passear um pouquinho ali. Ele, acho que o malvado irá, o Omar, né? O Marvado. Vão ficar uma semana, porque apareceu uma demanda lá com o senador. Depois nós vamos dar uma notícia na próxima semana. Mas é um trabalho que realmente, como o Márcio apontou, tem que ser feito. Então, a gente precisa dividir o fardo, né, Márcio? Sim, sim. E é isso que nos torna forte, né? É justamente cada um assumir o seu papel e fazer ele bem para que a entidade cresça e também a Guarda Civil Metropolitana se beneficie desse trabalho, né? A Adriana é nossa espectadora. Eu vou logo avisando, Adriana. De outubro a dezembro, não conta com o seu esposo em casa, tá? Nós estamos mandando ele para Brasília. Talvez ele volte em dezembro para passar o Natal, se fechar o Congresso. Se falar que o Congresso vai estar aberto, você aguarda até janeiro, tá bom? Isso é quase um cárcere privado, né, Márcio? Mas tá bom. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, né? Nós teremos agora na próxima gestão. De novo, é atual diretoria, né? Foi feita uma realocação de posição, mas todas as pessoas que estão aqui, né? Dos diretores, são comprometidos, sabem da importância que é um sindicato. Que sindicato, eu canso de falar, é o órgão político do trabalhador, no caso, o nosso trabalhador da GCM, e que será agora muito bem direcionada, gestada, né? Pelo nosso companheiro Márcio, a partir do... A partir, não. Ele já está começando a passar a bola para ele, já assumindo aqui para frente as funções ali. E acumulando financeiro, que também é um departamento muito importante, que hoje nós temos um sindicato que tem um equilíbrio financeiro perfeito, graças ao trabalho que o Márcio vem fazendo já há alguns anos como diretor financeiro. Mas, Márcio, deixando isso um pouco de lado agora, feito as devidas correções, né? Tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal, que é o PL 511-2023, que trata, essencialmente, da remuneração da atividade delegada, de forma complementar da DEAC, né? E é um projeto que, apesar de, de fato, reajustar a nossa DEAC, ele criou discrepâncias injustas, porque dá um tratamento superior à Polícia Militar, que faz o mesmo trabalho que o Guarda Civil Metropolitano em atividades de posturas municipais, só que para aí vai ser muito mais remunerado, do jeito que o projeto está. E nós fomos na Câmara, fizemos um trabalho de conscientização dos vereadores, apontando isso daí, inclusive o Fábio Riva, que é o líder do governo, eu conversei com ele pessoalmente, falei que tinham três pontos que precisam ser corrigidos, que o Márcio depois vai explicar melhor para os senhores e para a senhora, e que isso é um trabalho que o sindicato tem que fazer, né, Márcio? Justamente, Evandro. Hoje nós tivemos a oportunidade de participar da reunião da Inspetoria Regional de Vila Prudente, fomos convidados pelo comandante lá, o Inspetor de Divisão Macedo, e também participou da reunião a vereadora Edir Salles. Eu gosto de chamar ele pelo nome principal, Edil. Edil. Edil, parece um homem de remédio, viu, Edil? Mas a gente chama de Macedo. Então, a Edir Salles participou da reunião e ela fez uma fala lá. E o que eu notei de interessante na fala dela é que ela, na verdade, acreditou no que diz o projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes. Primeiro eu quero dizer o seguinte, em que pese a boa vontade do governo em reajustar, ou atualizar, ou, como eles dizem, valorizar o trabalho da DEAC, o projeto de lei, a justificativa dele não diz a verdade. Que a justificativa está falando que está equiparando a DEAC à delegada. Bom, vamos lá. Quanto recebe hoje por hora, hora de trabalho, um guarda na DEAC? E quanto recebe por hora de trabalho um policial militar na DEAC? Na delegada, desculpa. Eu não vou tratar dos oficiais nem nível 3, nível 4. Só o nível 1 e nível 2 e o soldado até subtenente, né? Isso. Então vamos lá. A hora do guarda é 29,09. A do policial militar é uma UFESP, que hoje está em R$ 34,26. O PL manda a hora de trabalho do guarda para R$ 34,26. Aí você fala, poxa, igualou, né? Não, não igualou. Porque o policial militar, atualmente, ele recebe uma UFESP. Com o projeto de lei, ele vai passar a receber 1,2 UFESP. Ou seja, ele vai continuar ganhando mais que o guarda. Entendeu? E fazendo... Eu nem diria que são as mesmas funções, viu, Evandro? Porque o guarda faz mais do que o policial militar na delegada. É mais amplo, né, Marcio? Exatamente. Infelizmente, as atribuições que são naturais do guarda civil obrigam ele a tomar mais posturas do que o próprio policial militar. O policial militar faz aquilo que está no convênio. O guarda não. O guarda executa todas as atribuições. Então, o policial militar, ele tem uma atribuição limitada na atuação dele na delegada. Enquanto o guarda, na DEAC, ele tem todas as atribuições do cargo dele. Então, na verdade, o guarda faz mais e vai ganhar menos, né? Marcio, se eu estiver enganado aqui, dá em torno de 40 reais que o policial militar vai receber. É 56% a mais. Ele recebe 56% a mais do que o guarda civil na DEAC. Então, na verdade, o projeto de lei não está igualando, não. Ele está realmente valorizando mais o policial militar do que o guarda civil. E o policial militar trabalha menos do que o guarda civil, né? Não estou nem falando dos que voam, viu? Porque a gente sabe que a fiscalização não é tão boa, tem um pessoal que voa. Não é igual a da DEAC, né? É. Agora, exatamente. Na DEAC, só para te complementar, esse eu presenciei. Não vou dar o nome do santo aqui. Um determinado inspetor questionando que um outro inspetor lá estava fazendo um breve lanche lá na hora da DEAC e o cara atrasou um minuto, dois minutos. Sabe, é uma coisa que a gente vê na guarda, que é uma cobrança tão excessiva daquelas oito horas fechadas. Fazem a mesma coisa na polícia militar? Será, Marcio? Não, não tem essa fiscalização. Não tem que fiscalização tão ferrenha como é. Porque o colega aguarda, ele trabalha 12 horas, é fiscalizada. Vai fazer a DEAC, fiscalizar também de forma tão... Eu digo, eu vou dizer que chega a ser até cruel. Porque o cara que sai de casa para vir trabalhar, para complementar a sua renda, porque ele precisa. Aí chega um chefe lá e fica querendo dar a ausência do cara, porque o cara atrasou alguns minutos. Conversa antes. Foi o que eu falei para o inspetor lá em Itaquera, o inspetor Gilberto. O guarda, ele presta um serviço público. Beleza? Só que o inspetor da guarda, o chefe, ele tem que entender que atrás do uniforme tem um ser humano. Vamos ser mais humanos nas relações. Exatamente, Evandro. Então vamos lá. Hoje, um policial da Guarda Civil Metropolitana, que faz a DEAC, por oito horas ele recebe R$232, um policial militar na delegada recebe R$274,08. Ou seja, ele já ganha mais. Com o projeto de lei, na forma que foi enviado à Câmara Municipal, o guarda passaria a receber R$274,08, que é o valor que o PM recebe hoje. Só que o PM passa a receber R$328,90. Ou seja, o PM continua ganhando mais. Continua ganhando mais por dia. Então, são disparidades que nós pedimos aos vereadores da Câmara Municipal que corrigissem para a segunda votação. Já passou em primeira, foi aprovada em primeira votação, vai ser em segunda votação, volta a ser discutido. A primeira disparidade é manter a delegada em UFESP e a DEAC em valor fixo. Essa é uma disparidade. Nós queremos a DEAC também em UFESP. E olha, não tem trabalho nenhum para o município, porque se já vai pagar o valor da UFESP, é só colocar, em vez de colocar lá o valor escrito por extensos R$34,26, colocar lá a unidade UFESP. Ô, Márcio, só para fazer um apontamento. O que você está falando aí? O Márcio já mostrou, já há uma diferença de quanto vai receber por dia trabalhado. Agora, se for aprovado, em janeiro vai aumentar essa diferença. Porque a UFESP, ela nunca diminui. Ela sobe. Então, vai subir o quanto a prefeitura irá pagar para o policial militar. Exatamente. Então, nós queremos que a DEAC também seja calculada por UFESP. Porque em janeiro, a delegada se auto-reajusta. E a gente quer o auto-reajuste da DEAC também. Nada mais justo. Fazemos mais do que a polícia militar. Então, nada mais justo. A segunda disparidade é que, hoje, a Guarda Civil Metropolitana ganha pela DEAC, nível 1 e nível 2, ganha uma unidade de 34,26, se for aprovado. E nível 3 e nível 4, ganha 1,2. A gente quer também que seja 1,2 e 1,44, exatamente igual o da Polícia Militar. Exatamente igual. Tratamento, é, como que é? Salário igual para trabalho igual. Para trabalho igual. Ou melhor. Como eu disse, a gente trabalha até mais, né? Até mais. Então, não é justo a gente trabalhar mais e ganhar menos. Menos. Qual que é a lógica? Segundo a disparidade, a gente vai querer lá 1,2 e 1,44 de cada unidade UFESP pela diária, pela DEAC. A terceira disparidade. O policial militar que trabalha na região estratégica, que vai ser dita pela SMSU qual que é essa região estratégica, ele pode receber até 30% a mais pela atividade que ele está exercendo lá. Isso está previsto para a PM, não está previsto para a guarda. Aí, assim, é um descalabro. Porque como é que vai dizer que você coloca dois policiais lá, um da Polícia Militar e um da guarda, fazendo o mesmo trabalho, no mesmo local, um ganha 56% a mais do que o outro. Como que pode isso? Ô, Marcio, eu vou até dar uma ajuda agora para a secretaria. A secretária. Quem acompanhou lá a reunião de colégio de líderes, o presidente Milton Leite, ele deu um indicativo lá, deu um aviso. Largo 13 de maio, Santo Amaro, tem que ser considerado... Região estratégica. Região estratégica. E quem define? A SMSU. A SMSU. Então vamos nos ater aos sinais ali para até fazer justiça até para o próprio cara da inspetoria, eventualmente. Então, se passasse o PL ou se passasse o PL em segunda votação na forma que o governo mandou, a gente vai ter, num exemplo aqui, mais chamativo, um GCM ganhando R$ 274,08 na DEAC e um PM ganhando R$ 493,34 na delegada. Meu, é assim... É gritante. É irritante. O PL prevê que ambos passem a receber um valor superior para quem trabalha à noite. Aí está previsto para a guarda, está previsto também para a polícia militar. Um adicional noturno, né? Isso. Das 22 às 6. Justamente. Das 22 às 6, é 20% maior o valor da DEAC ou da delegada. Então, a partir daí, nós construímos, já começamos a construir junto aos vereadores, fizemos um manifesto, a posição do sindicato sobre o PL. O PL não é ruim, o PL é bom, só que precisa ser melhorado. Sim. Ele é bom, mas injusto. A gente diz que é bom e injusto. Parabenizamos o Executivo, o Prefeito, pela iniciativa. A iniciativa é bacana. Toda iniciativa que valoriza, a gente vai aplaudir. Mas não pode ser injusto, o Prefeito. Tem que valorizar e ser justo. Os guardas merecem tanto quanto os policiais militares. Vocês sabem que eu tenho posição, né? Os guardas merecem mais do que os policiais militares. Mas tudo bem, né? Quer valorizar os PM lá? Política de governo, política de governo, a gente respeita e tal, desde que a nossa fatia seja tão boa quanto a dos PMs. Não pode... Aliás, se for olhar a história aí, foi a Operação Delegada lá em 2009 que originou a greve, viu, Prefeito? Lá em 2009, lá quando o governo então resolveu... Instituir a atividade delegada. A atividade delegada, valorizar o policial militar está esquecendo os guardas que nem tinham uniforme para usar, isso gerou todo um movimento que resultou no fora coronel, resultou na greve e tal. Foi uma indignação geral, né? Da categoria. Justamente. Essa é a palavra. O que a delegada trouxe naquela ocasião foi indignação. Se o senhor passar um projeto de lei do jeito que ele está escrito hoje, embora ele valorize, vai trazer indignação porque o policial da Guarda Civil Metropolitana que vai puxar lá as oito horas dele de pé ao lado do policial militar não vai se conformar em receber menos do que o policial militar. Sendo que faz até mais do que o policial militar. Então o que a gente quer é simples correção. Corrige o texto, paga para o GCM a mesma coisa que paga para o PM, joga a DEAC para o FESP como é feito com os PM e para a gente está tudo ok. Vamos aplaudir de pé quando for aprovado. Marcio, diante de tudo que ele explicou, que você explicou aqui, a diretoria do sindicato procuramos diversos vereadores, então já todos os vereadores entenderam essa discrepância, essa distorção. Inclusive o vereador Senival Moura já se comprometeu pelo Partido dos Trabalhadores a apresentar a emenda, parece que já conversou eu conversei na verdade também com o líder do governo o vereador Fábio Riva que também entendeu, ele foi pego até de surpresa, ele teve acesso à legislação no dia da reunião de líderes lá, mas logo em seguida eu falei, conversei com ele, ele entendeu há uma sinalização que o governo acate essas essas distorções e faça a correção na segunda votação. Pessoal, aí eu vou fazer um, não sei se é um convite, uma convocação, um chamamento, você escolhe o nome melhor para isso, mas você vai ter que ir na Câmara Municipal semana que vem para que nós acompanhamos, acompanharmos, a votação, a segunda votação, e aí vocês vão acompanhando o site do sindicato, as nossas redes sociais, quando ocorrerá para que não passe um projeto de lei ruim de novo e injusto, só cabe a nós. Então perca um dia de DEAC sua para você ter um valor maior na sua DEAC e mais justo, não é, Marcio? Justamente, a gente pede que compareçam sim, nós vamos avisar a data da próxima votação, salvo engano aí, deve ser dia 19, mas como a Câmara tem uma agenda fora de previsão, eles mudam cotidianamente, às vezes muda a agenda no próprio dia, a gente vai avisar antes, antecipadamente, a gente vai avisar, deve rolar hoje, deve rolar amanhã a votação. Até porque, Marcio, desculpa se a gente cortar, toda terça-feira tem reunião do Colégio de Líderes e lá eles definem a pauta da semana e nós iremos informar. Então, de novo, reforçar, compareça, para a gente verificar se de fato os vereadores e o Executivo, a Administração Municipal, ficou sensível a esses apontamentos que o Marcio explicou muito bem aqui. E esses apontamentos estão salvos num documentozinho PDF, se você tem um contato com algum dos vereadores da Câmara Municipal, muito embora, já tenha enviado diretamente para todos. Reforce, e fala assim, olha, o sindicato fez um posicionamento e tal, tem uma discrepância de valores que atinge 56% e tal, o senhor pode nos apoiar nessa emenda ou se for o caso substitutivo e tal, a gente acredita que o governo mesmo deva recuar e corrigir o texto, mas se não houver a gente vai precisar do apoio dos vereadores para que os vereadores forcem a correção do texto. Presidente Marcio, posso dar uma sugestão? Vamos disponibilizar isso, esse documento que você fez nas nossas redes sociais para quem quiser, vai lá e ter acesso a esse documento, vê essa proposta e o posicionamento do Sindicato de Guarda de São Paulo. É isso aí, vamos colocar então. Pessoal, nesse bloco iremos tratar daquela eterna busca, como diria o nosso colega Rafael, busca pela felicidade, que é a segurança jurídica, que você guarda civil metropolitano, guarda municipal, nós, precisamos para exercer nossa atividade. Recentemente, aquela conhecida, a nossa conhecida famosa sexta turma do STJ, fez o julgamento de um habeas corpus de número 830, 530, que foi uma ação de uns guardas municipais de determinada cidade, o Vilar vai explicar com mais calma aqui, que, de novo, põe em xeque o trabalho valoroso, primordial, essencial que todo guarda civil, guarda municipal, faz na sua cidade, na segurança pública, não é, Vilar? Exatamente, Evandro, exatamente. É assim, o caso concreto fica um pouco mais difícil de a gente localizar, mas as informações dizem o seguinte, que foi uma ocorrência de roubo, que os guardas foram contatados pela vítima, que informou as características do autor, e eles continuaram lá no patrulhamento deles, e mais à frente localizaram essa pessoa, fizeram abordagem e encontraram a resfurtiva de posse dessa pessoa. Na alegação lá da sexta turma, diz o seguinte, que essa, ainda que tenha sido votada a DPF lá em Brasília, não, lá em Brasília não, em Brasília, também em Brasília, pelo STF, do lado ali, um pouco mais para lá, no STF, de que a guarda municipal, essa ocorrência propriamente dita, não teria relação com a competência constitucional das guardas municipais de proteção de bens e serviços e instalações. E assim, aí ele faz lá um showzinho lá, que nós precisamos delimitar, que o STJ precisa delimitar a atividade da guarda. E assim, a gente acompanha um pouco dos julgados essa sexta turma já julgou HC contra, vamos chamar de contra, para ficar mais fácil do entendimento, ou seja, policiais militares que efetuaram prisão foram relaxadas, a Polícia Federal, uma prisão feita pela Polícia Federal de tráfico de drogas relaxada por essa mesma sexta turma. Então a gente sente, na verdade, quando você faz uma pesquisa da literatura, que alguns desses ministros fazem parte, são autores de livros, de que eles têm um pensamento uma vocação pessoal para o desencarceramento. Você sente isso na literatura, que eles são autores. Vou dar um exemplo aqui. Como é que pensava o falecido senador Major Olímpio? Ele tinha um livro, Reaja. Então, o pensamento dele como pessoa é de que, se você for vítima de uma agressão injusta, que você esteja preparado com tudo que for possível para reagir. Se eventualmente o senador fosse membro de alguma das cortes superioras, quando ele fosse fazer os seus julgados, em teoria, ele levaria essa carga pessoal em conta. E é o que a gente mais ou menos sente. Tem sentido disso. O bode expiatório da vez é a guarda. Então, no início lá tinham os julgados, não, veja bem, não é polícia, não é, não é, agora veja, agora sim, nós temos a DI dos agentes de trânsito, que essa, na minha opinião, é ela, ela sim, porque ela valida tudo que está lá na 3022. Fala que é constitucional. Exatamente. O Supremo falou, 3022, de forma unânime, na DI, que até brinco, virou uma DC, né, a constitucionalidade, 5780, que é 13.022, é constitucional. Então, tudo que está lá é constitucional. né, ou seja, nas atribuições lá dos guardas municipais, de conduzir o autor de flagrante delito, aquele do 301 do Código do Processo Penal, que lá não diz, olha, se o cara estiver correndo, quem pega é a PF, se ele estiver sentado, quem pega é a PM, se ele estiver rindo, quem pega é a PC, se ele estiver chorando, quem pega é a Penal, lá não diz isso. Só deixa eu corrigir, é 302. 302. Deixa eu dar uma lidinha aqui, já que ele entrou nisso aqui, ó, tem o flagrante próprio, impróprio e o presumido. O próprio. Ocorre quando a pessoa pega no momento em que pratica a infração penal ou logo após ter cometido. Exatamente. Vilares, só um apontamentozinho a mais que eu queria fazer. Decisão judicial se cumpre. Sim. Tem que cumprir decisão judicial. Beleza. Mas ela tem que ser questionada assim. Como qualquer outro agente público, nós temos que questionar, discutir se está correto ou não, se está aquele princípio que é o interesse da sociedade, está prevalecendo nessa história toda aí. Sim. que parece que não é o caso, né, Vilares? Exatamente. E assim, fica claro para nós que a ADPF, né, se o intuito da ADPF era resolver esse problema com o STJ, não resolveu. Não resolveu. Colocou em risco uma categoria inteira, porque se tivesse julgado contrário a nós, ainda que o argumento fosse de que quem promoveu a ação não teria, dizer, a competência legal de pedir, não sei se é esse o termo correto, mas não fosse a pessoa jurídica capaz de pedir. É legitimidade. Exatamente. Legitimidade para pedir. O resultado para nós teria sido devastador. Trágico. Devastador. Porque nós estamos tendo uma corte, né, é tudo bem, que é uma turma da corte, não tem repercussão geral e tal, mas cria todo um ambiente desfavorável ao trabalho das guardas municipais. Porque a pessoa acha, né, o cidadão, o leigo lá, que ele pode tudo. E ele vai descobrir da pior maneira possível que ele não pode. Mas até aí, dependendo do que ele fez, o guarda vai ser obrigado a usar uma das medidas que está na 3022, que é a aplicação de força. Ou seja, ele vai lá e orienta, o cara não entendeu, ele vai dar uma voz de prisão, o cara não entendeu, resistiu, ele vai aplicar força para prender a pessoa. Então, assim, é um desserviço à sociedade brasileira. Sim. Um desserviço à sociedade brasileira. Inclusive o ministro, eu acompanho uma parte do vídeo, ele mesmo reforça, nós nunca afirmamos que as guardas municipais não fazem parte do sistema de segurança pública. Sim. Eles confirmam isso aí. e aí parece que houve uma sugestão que seja feita uma votação, uma avaliação pelos ministros para delimitar as atribuições das guardas municipais no STJ. está criando um outro frankstein muito perigoso que a gente orientou, a gente dá orientação que nem o brinco, né? Essa questão da guarda fazer ou não parte do SUSP, pessoal, a gente vai até deixar no descritivo aqui do vídeo o site do STF desde 2020, 2019, se a gente estiver enganado, está lá o site a Constituição e o Supremo. E o Supremo já tinha pacificado e dito que guarda municipal é órgão operacional do sistema de segurança pública. Sim. Agora, o que nós precisamos, pessoal, duas coisas, que também não resolvem por si só as nossas questões. Nós precisamos mudar a legislação, no caso, a Constituição, né, Vilar? Exatamente. Colocar a guarda municipal no inciso do caput do artigo 144. Isso vai resolver toda a nossa vida, Vilar? Não, principalmente a questão da aposentadoria, né? Porque aí nós vamos ter que ter uma nova PEC para alterar o artigo 40, 4º B, para determinar que o guarda municipal tem direito à aposentadoria pessoal. Pessoal, eu vou falar por experiência própria. Durante o processo legislativo da PEC 06, que virou emenda constitucional 103, que é a reforma da previdência do antigo governo Bolsonaro, foi muito cruel conosco. Cruel. Cruel conosco. É porque todos os agentes de segurança pública, desde o sócio educativo até o policial federal, tem regra de aposentadoria diferenciada. Pode ser que eles desejassem uma coisa melhor, mas eles têm. Você, guarda civil metropolitano, está na regra comum. Exatamente. E não adianta você querer, através de outros meios que não há mudança na Constituição, resolver o nosso problema. Marcio, neste bloco aqui nós vamos tratar da ação do quadrimestral. Houve uma movimentação do judiciário, e essa movimentação às vezes tem algum ruído que a gente escuta no bisu do dia a dia e o sindiguar está aqui para isso, para não ter bisu, para trazer a informação para você e o Marcio vai dar essa informação para a gente. Bom, justamente, quero deixar claro que é uma ação diferente daquela ação do VR, porque as pessoas confundem, porque as procurações são parecidas e, na verdade, a execução em si é parecida. A ação do VR é uma, ela é um valor baixo, perto de 5 mil reais, é muito rápida, porque a prefeitura dá de acordo lá, homologa o valor, daqui a pouco está recebendo o valor. É uma ação bem rápida. A do quadrimestral é uma ação um pouco mais complexa, embora seja a fase de execução, não é uma ação nova, não vai ingressar com uma ação, vai entrar com o cumprimento de sentença. A bem da verdade é só o cumprimento de sentença. Isso aqui é um pouco mais complexo, porque o valor é mais alto, o número de pessoas é maior e o rito processual também foi diferente do rito do VR. O que acontece é assim, a gente, o sindicato está entrando com essa execução, está entrando com esse cumprimento de sentença, só que a gente recolhe a documentação, manda lá para o Dr. Rodrigo, o Dr. Rodrigo vai fazer essa execução, ele está segurando a documentação, até que a prefeitura apresente nos autos aquela planilha de todas as pessoas que eram servidores e tem direito na ocasião lá da ação, salvo na década de 90, meados da década de 90. Enquanto a prefeitura não cumpriu a parte dela no processo, os advogados, quaisquer que sejam, pode ser do sindicato, pode ser externo, pode ser de outras entidades, não conseguem movimentar o processo. Então, não dá para atravessar o processo, ele segue um rito. Se o advogado pega o seu documento aqui do quadrimestral, vai lá e atravessa a petição, ela vai ficar parada até que a prefeitura faça lá a parte processual dela, que é apresentar uma planilha falando todo mundo que estava no serviço público na ocasião e que tem direito de receber. Uma vez apresentado, o doutor vai subir nos autos a sua petição que você que entregou os documentos e falou assim, ó, ele está na Folha Stal, ele está na Folha Stal, ele está na Folha Stal, só confirmando o que a prefeitura já disse que ele está lá. E aí apresenta o cálculo. Apresentou o cálculo, a prefeitura vai lá e fala assim, concordo com o cálculo ou discordo do cálculo. Uma vez concordando ou discordando, o juiz vai lá e homologa o cálculo. E a partir daí, provavelmente vira precatório, o cálculo não é baixo, um pouco mais alto do que o VR, né, obviamente. E aí, provavelmente vira precatório e a gente aguarda o trâmite. É porque, assim, como a gente estava fazendo a ação do VR, as pessoas pensam assim, pô, o quadrimestral é tão rápido do quanto, né? E não, é um pouco mais complexo, vai demorar um pouquinho mais a do quadrimestral, até mesmo porque o valor é mais alto. Isso significa, não significa que você deva deixar para ir depois para entregar a sua documentação. Pode procurar o sindicato agora, manda a documentação que o advogado pediu, né, e ele vai ficar ali, no que a gente chama de QRV, né? Vai ficar no QRV, stand-by. Assim que a prefeitura juntar lá a planilha com todos os nomes, seu nome vai estar em alguma folha lá. A gente junta lá a sua execução, seu cumprimento de sentença, falando assim, conforme folhas tal, esse aqui é o servidor, esse aqui é o cálculo, pague-se o servidor. E aí, segue o processo, tá? É um pouquinho mais complexo, mas está sendo feito, tá bom? E a do VR é bem mais simples, se você não entrou ainda também, pode entrar até agora, vai lá, entrega os documentos que o advogado pediu. A do VR é bem simples, pega o lerite, calculou, a prefeitura homologa, ou melhor, a prefeitura concorda, o juiz homologa e a gente já deposita, nada deposita lá e o advogado faz o levantamento e te passa a grana, né? Essa é a do VR, a do quadrimestral, como expliquei, tá bom? De qualquer forma, tem dúvida, gente, consulta o jurídico, nosso jurídico está aqui à disposição. O doutor Wellington, o doutor Leonardo, eles recebem esse tipo de demanda o dia inteiro e o dia inteiro responde. Até vou até dar uma justificativa aqui, fazer um meia-culpa, que às vezes o colega manda uma mensagem tipo 9 horas da manhã, deu 11 horas e ele manda para mim, Márcio, mandei mensagem lá no jurídico e tal e não tive resposta ainda. Gente, eles recebem centenas de mensagens todos os dias, centenas. E aí eles pegam lá, eles vão de baixo para cima respondendo uma por uma, que é conforme a ordem cronológica, né? Então aguarda um pouquinho que vai chegar a sua vez e eles vão responder. Se porventura, passado um dia para o outro, não tiver resposta, ele manda para mim que eu peço lá, dá uma revisada, vê se de repente não passou batido, pode acontecer e tal, e aí a gente pede para responder. Mas normalmente eles demoram um pouquinho, mas respondem, porque realmente o fluxo de mensagens no jurídico é muito, muito, muito grande. Vou aproveitar a sua fala aqui, macho. Isso é para assuntos administrativos, é aquilo que você resolve de segunda a sexta-feira. CQRU, o cara está com, o polícia está com o QRU, você vai entrar em contato, você vai entrar em contato com os diretores. Você vai lá na página do Sindiguardas, tem todos os diretores, não gosta do Vilar, não tem problema, fala com o Márcio. Ah, não gosta do Márcio, não tem problema, fala com o Evandro, ou fala com o Rafael, ou fala com qualquer um dos diretores, Redmacher, os nossos telefones estão na página lá no sindicato. Se um colega seu não tem essa informação, passe para ele, porque isso facilita muito, não só para o sindicato, mas principalmente para o policial ali que está na situação difícil no momento X ali, né? Muito bem lembrado, viu, Vilar? Caso de óbito, gente, caso de óbito, caso de prisão, caso de QRU quadrado, se você mandar uma mensagem para o jurídico, você vai aguardar o jurídico te responder. É um caso emergencial? Liga para o diretor, liga. Às vezes você vai mandar mensagem também, o diretor está fazendo outra coisa e tal, liga, liga. Pega o telefone e liga, liga a cobrar se for o caso, mas liga, liga porque a gente vai te dar retorno na sua demanda conforme a urgência dela, tá? Exatamente. Não deixa mensagem gravada para caso urgente, não, né? Óbito, prisão, essas coisas, gente, liga para o diretor. Na hora. É. Vilar, nesse bloco nós vamos falar sobre as emendas parlamentares, né? Nós recebemos a notícia do nosso deputado aqui por São Paulo, deputado federal, delegado Palumbo, né? Que está aberto esse período. Antes de passar a fala para você, Vilar, eu preciso fazer um lembrete para o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, né? Dois pontos, na verdade, do lembrete. O primeiro ponto, né? Que o deputado federal, enquanto vereador aqui na nossa Casa do Povo, a Câmara Municipal, destinou uma série de emendas em favor da Guarda Civil Metropolitana, né? Esse é o primeiro ponto que é importante. E o segundo, muito mais importante, a meu ver, com visão de sociedade, é o quê? que nós não estamos próximos do período eleitoral, né? Sim. E, pela fala que tivemos, né? Recebemos a boa notícia e a intenção positiva desse parlamentar, certo, Vilar? Exatamente. Ou seja, o período que os deputados federais, todos eles têm para o lançamento das emendas, né? Aquilo que eles desejam que o governo federal emita o dinheiro para as áreas XYZ é até o dia 20 de outubro. Então, os nossos comandantes de guardas devem buscar os seus deputados federais das suas regiões, respectivamente, né? Porque eles têm uma certa afinidade para buscar essas emendas. É uma importante fonte de financiamento para as guardas municipais. Ou seja, nós temos aí o governo federal assinalando positivamente que quer as guardas municipais fazendo melhores trabalhos do que já fazem para a sociedade brasileira, né? E aí nos seus municípios, obviamente, né? Aí nós temos o ministro da Justiça com a fala no mesmo sentido que o presidente da República e um deputado federal de São Paulo está avisando, olha, está aberto, né? É importante. Nós vamos colocar aqui na tela as emendas que o nosso deputado federal, o delegado Palombo, fez quando era vereadora aqui em São Paulo, né? Vocês estão acompanhando aqui na tela, essas emendas, elas revolucionaram a Guarda Civil Metropolitana. Hoje a Guarda Civil Metropolitana tem capacidade plena de defesa. Ah, mas eu vi um guarda lá não sei aonde que está com 38. Bom, a documentação das armas novas já estão em andamento, né? Eu acredito que a Polícia Federal esteja um pouco sobrecarregada porque está havendo um atraso, inclusive com a documentação dos próprios policiais para a renovação do porte de arma. Isso nos leva a crer que até o final do ano não tem mais 38 na Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. Vai estar todo mundo com pistola, ou seja, fez o curso, está habilitado para portar pistolas. Nós temos também as nossas equipes especializadas portando as carabinas 556. Então, ladrão está na rua, viu a viatura da guarda, viu lá a IOP, as ambientais, já sabe que se for para cima não vai ficar fácil, não. Vai dar trabalho. Então, é melhor. O ladrão funciona assim, ele vai onde é mais fácil. Exatamente. Então, se tem uma guarda aqui no entorno que o prefeito não está cuidando da sua cidade, é lá que vai acontecer alguma coisa. Porque lá em São Paulo eu vou ter problema. então eu vou para outro município. Olha a importância desses atos que o nosso então vereador, delegado Palumbo, proporcionou à nossa cidade de São Paulo. Proporcionou a cada um de nós guardas civis metropolitanos. E o que a gente espera, não só do nosso comando aqui, da nossa secretaria, mas que de todas as guardas municipais do estado de São Paulo, que busquem os seus deputados federais e busquem as emendas para fortalecer. Porque assim, guarda forte, guarda bem estruturada, não tem QRU. Exatamente. Não tem QRU. A prevenção, nós somos essencialmente preventivos, mas nós não podemos estar alijados da nossa capacidade de reação. Ela tem que estar ali. Ela tem, assim, eu vou chovendo uma olhada aqui para quem é da área, mas você tem que ter o leque de aplicação de força. Exato. Então, as emendas são um dos caminhos. O caminho que, principalmente aqui nos sindiguardas, nós defendemos é o orçamento. Isso. E aí, quando tiver o chamado aqui, gente, nós vamos fazer o chamado aqui, não só no Fique Por Dentro, mas nas nossas redes sociais, compareça a Câmara Municipal. LDO está na Câmara, são 107 bilhões de reais. Exato. E nós precisamos receber uma parte mais robusta desse orçamento para que, lá no ano que vem, a gente não tenha os dessabores que nós tivemos esse ano aqui. Possamos ter mais fôlego, né? Minguando lá o nosso prêmio de desempenho. E, um exemplo, o projeto de lei foi para a Câmara lá com a disparidade ali da delegada, mas aí a Câmara está sendo sensível ao próprio governo. Quando a gente fala governo, tem que entender que o governo são várias áreas. Isso. O todo, né? Exatamente. Então, o líder político, que é o Fábio Riva, identificou ali o problema, deve ter tratado com outras áreas. É possível, é possível. Então, se Deus quiser, vai acontecer, né? Agora, para que isso não aconteça, a gente não tenha esses dessabores, o orçamento é o caminho. Mas, né? Só um... Desculpa te cortar, Vilar. Corte. Mas é um ponto importante, porque, assim, aqui em São Paulo, e aqui vai um recado, né? Para os, como você bem disse, para os comandantes de outras... O de São Paulo também, né? O nosso querido comandante Agapito, Marques, né? Mas para todos os comandantes, para utilizar como referência aqui em São Paulo, porque o que aconteceu lá na época que o Palumbo era vereador, né? Ele destinou as emendas e aí iniciou-se o processo de modernização. Porque, antes disso, todos nós sabíamos que o nosso armamento estava defasado, todos nós entendíamos que necessitávamos de melhoria no armamento, só que não tinha se dado o start ainda, né? Através daquela emenda que iniciou-se um processo desencadeador de modernização na Guarda Civil, né? Que começou através dele, que posteriormente veio a mudança do armamento e aí as pistolas 9mm... Um conjunto, né? Ou seja... Exato. Hoje, o Smart Sampa, que vai ser uma ferramenta fantástica, né? Para atender a população aqui da cidade de São Paulo, é um conjunto, né? Exatamente. Como você bem disse, o start, né? La Plata. Sem ela, o cacau, fica tudo mais difícil, né? É verdade. Então, os senhores comandantes, busquem os seus deputados federais para terem as suas emendas. Chegamos ao fim de mais um programa Fique Por Dentro. Mas antes, um recado meu e o próximo do Vilar. Hoje o programa está sendo gravado dia 14 de setembro, amanhã, aniversário da Guarda. 37 anos da gloriosa Guarda Civil Metropolitana. Mas o Vilar tem um recadinho. Exatamente. Eu que estarei fazendo 28 anos de Guarda Civil Metropolitana, completando os 28 anos, né? dia 15 de setembro. Peço a você que não é inscrito que inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe. É ali, ó. Sininho. Fique por dentro na palma da mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique Por Dentro. e deixe um like. E aí E aí E aí Obrigado.